As ofensas a seguir são reais e acontecem todos os dias com a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. O Bia, você é um imbecil! Não entendi, poderia repetir? O Bia, eu quero uma foto sua de agora. Foto? Apesar de falar como humana, eu sou uma inteligência artificial. Chega de assédio. A partir de agora, as respostas da Bia serão contundentes contra o assédio. Sem meias palavras, sem submissão. Essas palavras são inadequadas. Não devem ser usadas comigo e com mais ninguém. Pra você pode ser uma brincadeira. Pra mim, foi violento. Novas respostas da Bia contra o assédio. Bradesco. Aliados pelo respeito. Bradesco.